Olha, uma mulher deixou a filha de dois anos com um namorado e simplesmente desapareceu. Ela estava namorando há pouco tempo com esse homem. Vamos saber mais informações desse caso com o Gabriel Almeida pra saber onde essa mulher... Ela já foi encontrada, Gabriel? Onde que ela foi parar? A polícia já tem alguma pista dela? Pois é, Manu, só tem um mês de relacionamento. Essa mulher estava em casa, convidou o namorado pra ir pra lá, pra poder beber, e então disse pra ele que iria fechar o portão e sumiu, desapareceu. Só foi aparecer no outro dia, esse homem acionou a Guarda Civil Metropolitana, que foi até a casa e acionou também o Conselho Tutelar, que acolheu essa criança de dois anos. Essa mulher estava bêbada e já foi, inclusive, localizada, viu, Manu? Nós vamos conversar aqui agora com a Rosilei, que é do Conselho Tutelar, e ela vai trazer mais informações porque parece que essa mulher, inclusive, veio aqui em busca da criança, né? Bom dia. Bom dia a todos. Ela veio, sim, ontem ela procurou a sede do Conselho Tutelar em busca de informações da filha e de qual forma ela poderá estar pegando essa criança de volta. Então nós fizemos toda a orientação pra ela, porque assim que o Conselheiro Márcio buscou a criança lá, próxima à distribuidora, já foi se aplicando medida protetiva. Nós trouxemos pra o Conselho, aqui tentamos a busca ativa de início, e de início localizou a avó que informou que não poderia ficar. Então nós buscamos uma prima da mãe que está com a criança nesse momento como medida protetiva. Ontem, quando ela estava aqui, ela disse alguma coisa, ela estava arrependida. O que ela demonstrou ontem durante o tempo que ficou aqui no Conselho Tutelar? Sim, a mãe demonstrou muito arrependida, ela chorou muito. A gente procurou saber perante a delegacia se já tinha algum registro de maus tratos, algum registro de negligência, e essa foi a primeira vez, né? E que seja a última. Ela vai ser encaminhada pro CAPS, porque nós já temos notícia das duas últimas gestações. Ela teve depressão pós-parto, ela tem uma medida protetiva, né, do outro companheiro. Então a gente vai fazer toda essa triagem e encaminhar primeiramente pro CAPS. Manu, a gente tem inclusive a informação de que essa mulher, ela já tem sete filhos. Inclusive um desses filhos tem 24 anos. Mas como você disse, essa é a primeira vez que ela demonstra ali um desentendimento, deixa essa criança ali. É a primeira ocorrência que acontece, né? Sim, ela relatou que já tinha muito tempo que ela não fazia uso de bebida alcoólica, e ela saiu pra fechar o portão, acabou encontrando um amigo na distribuidora próximo, e dali eles foram e passaram a noite. Quando ela retornou pra casa, o atual companheiro dela já tinha chamado a guarda municipal, que já tinha acionado o conselho tutelar. Esse homem ficou com essa criança, cuidou dela bem? Como é que tá o estado de saúde dessa filha hoje de dois anos? Sim, é uma criança que ela não mostra nenhum tipo de maus tratos, né? A não ser esse fato isolado que aconteceu agora, que é uma negligência, algo muito sério. Mas ela tem um carinho enorme, ele cuidou dela, inclusive ela chama ele de pai. E o tempo em que ela estava no conselho, ela perguntava, cadê meu pai, cadê minha mãe? Ela sempre procurava pela família. A gente então entende que aí tem um elo familiar muito grande, mesmo só tendo um mês que ele estava com ela. Você chegou a entrar em contato também com uma avó. Ela disse alguma coisa? Ela relatou que poderia ou não ficar com essa criança? Sim, o conselheiro Márcio foi que fez essa busca ativa. E ele entrou em contato com a avó, que disse que nesse momento já cuida de uma outra criança dela e que não teria condições de ficar com mais essa. Das crianças, dos filhos, só tem essa menor de idade? Como é que tá a situação dos outros? Isso, que mora com ela, só tem essa criança que vai fazer três anos amanhã. Os outros estão com a avó e os outros são maiores? Pais, né? E alguns já são maiores de idade. Como fica agora essa situação? Agora a gente vai fazer toda a triagem, a assistente social já tá se preparando pra fazer a visita na casa dela, assim como a psicóloga, e se for, por último, enviada ao Juizado da Infância e da Juventude. Mas após toda essa triagem é que a gente vai tomar uma decisão em colegiado. Aí vai decidir se essa criança volta a ficar com ela ou não? Sim. Tá bom, obrigado, viu, pelas informações. Tá, então, Manu, essa história que começou na segunda-feira, teve esse desfecho, agora a criança está com uma prima e, com certeza, está, claro, sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar. E agora o Juizado vai decidir se essa criança volta a ficar com a mãe ou se fica ali com a prima ou com outro familiar, viu? Volto com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Tem que saber, de fato, né, o que vai ser mais seguro, o que vai ser melhor pra essa criança.